A gente queria convidar todo mundo para fazer parte dessa jornada, mergulhar dentro do nosso universo, dessa cápsula do tempo, desse universo lúdico que a gente acredita que chama Tritris. A gente está muito feliz de levar isso para Recife, para o Nordeste. A gente tem uma paixão enorme pelo Nordeste. A gente está abrindo esse baú nosso de segredos e dividindo isso com o Nordeste. Acho que para a gente é fechar com chave de ouro essa exposição que já está percorrendo o Brasil. Estou empolgado de fazer essa exposição e de proporcionar isso para as pessoas também, essa experiência. Na verdade, a gente vê como uma experiência mesmo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto